Salve, salve galera do BF, bora pra aquela velha trocação de tiros, hein mano, vamos gravar essa lock aqui, os colo que tiver aqui hoje vai passar o domingo maneiro, maneiro, que eu vou cortar o chifre deles no troco, é só aguardar e esperar, viu mano, o que que ele tava falando aqui é o matador de corno, deixa eu ver logo aqui quanto o chifre tem do ladinho lá, eita, já viu aqui, papo aqui, gordo killer, deixa eu ver aqui, mão sem dedo, mão sem dedo é freguês, faz tempo, e aí mão sem dedo, cava frouxo, tá com medo de mim né safado, precisa ter medo de mim não, é só me respeitar, ó o oi, tapou esse cachorro, A granada, a granada, a granada, oxe Rafael, tá apelando né F da beba, seu cabra safado, cheiro de corno no ar mano, mata, tinha o cheiro de chifrudo aqui viu, ideia de doze, opa, opa, não é seu dia de sorte, agora vai morrer, Toma cachorro, com truco, pedro mecânica, eu não falei que tava fedendo a corno aqui, fedeu a corno aqui, bala no rabo dele, bala no rabo dele galera, bala no rabo dele galera, joga, toma, vai comendo blackpapa aqui, segura essa daí, eu falei, eu, tinha cartilhazinha de chifre queimando, eu disse meu amigo, é pra cá mesmo, tô ansioso pra caralho, então dá essa forcinha pra nós aí mano, ó o oi, botou o oi aqui Jota, eu meto bala, vem cá safado, vem cá parte o Galeano, bota a cabeça aí pela babudinha, matador de corno com truco, boi corno, aqui a gente corta pela ponta, vai comendo vinte e quatro horas, ó o pé viado do Rafael Fuse, deu sorte vagabundo, deu sorte que eu tava desarmado hein mano, eu tava com arma na mão, mas não tinha munição, ia fazer o que? aí eu tô desarmado, mas dois chifre com o laço, só na, só na manha, vai querer tirar onda, vem cá tirou o meu aí, foi tu, foi vagabundo, vai morrer ó, embaixo tem pai, embaixo tem, só botar o oi eu mato, vai rachamos o zóio dele de tiro, vai comendo, vai comendo Jota vinte e quatro com sei o que, vai pra lá Pivete, pra cá tem mano, os caras correm, deixa os caras vim pegar a costa, ó, ó, os caras vão vim daqui mano, ó, caçam muito burro, eita porra, macho, mão sem dedo, sem dedo já deu sorte que não tava só, tava uma racambada de corno aí né, vocês andam em grupo e rastejam escondidos como ratos, esquece vinte, só nós dois no mano a mano, não tinha morrido pra tu não, viu, o PM tá vendo, nem anda com a minha CZ, cuidado aí corno, cuidado aí que o galeno tá chegando, vai mano, sufoca, sufoca, bota o oi, eita filho da beba, cara é da cat aqui mano, é assim é, também que também tem ó, porra, o cara reace a pluma na pula pra dar uma bazucada, agora tá minha velha filho da beba, toma, estafado, bora galera, bora galera, mais um, mais um, mais um, vai, bota só o oi viado, bota o oi cachorro, sai filho da puta, é doido, é, lá no céu, vai morrer filho da pete, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai que eu tô sem bala mano, cobre aí, cobre aí, cobre aí, cobre aí, eu vou lá, 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 porra, tô na merda mesmo, oxe, se deu uma erga, acertou não sei querer mano, ó, vai, ó, vagabundo, 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 ô, gonorré, vai, se metem com sei lá, malandro, opa, epa, epa, oxe filho da peste, deu forte, hein viado, como assim é, gargosa, bicho perdi essa garapa, mano, eu piquei meu ovo mano, vem viado, vai tomar no teu rabo, cara, você, vai tomar no rabo, que levou foi eu, mano, é, vai tomar no rabo que deixa comigo então senta o dedo nessa porra oxe, aqui é matador de corno Gabriel, se cuida eita compadre, ele tá cheio vou vazar aqui, que é um cara vindo aqui com tudo eita aperte tá lotado a colada, tinha um dozeiro no meio tem um negócio que tá embaçado viu pesca bala, batei, derrubei vem viado ui, eu matei mais um comendo a minha aqui, ui ladrão eu tô na conta do papa toma trouxa encabou caduzinho filho da peste Gabriel, se mete não viado tudo isso tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível este é o fim da linha pô, mamão de chifre, pô, já levou oxe, macho que eu sou bravo, eu peguei um cara da Katsky viu mano agora escorpião, escorpião dá valor jogado de doze, né o galeno vai te buscar ai viu viado, se prepara perigoso até na cal se ele cagar pega logo sufocando logo ali ó derrubei um, vai comendo Rafael Souza eu voltei pra te matar tem mais um pra morrer tem mais um pra morrer acolá tem mais um Rafone vai comendo escorpião segura essa dai eu vou aplicar daqui mesmo que tá melhor pra matar bota só o chifei viado bota só a ponta mesmo bota a ponta aqui eu garanto que vai morrer acabamos de perder o objetivo bravo ativadiu, ativadiu mano é tudo nosso, vai tá meio que ia sinucanto esse viado ó aperte memória não vai pra puta que pariu ou coisa chata cara me chamou aqui pra ir na pari dele mas eu não consigo escutar ele não porque eu to eu to com o fone direto no pc mano ei vagabundo bola na cabeça pedro mecânico olha o chifrinho viu essa aqui gravou e meu filho virou shot viu bom pé cachorro toma toma deixa pegar por aqui mole de chifrinho ó oh filho de uma regra só joga de doze hein safado você é fraco você é um covarde amanhã se quiser brincar com nós ai morreu oxe rafael deu sorte que eu ia rachar teu só de bala viu amanhã vamos ver se você vai ter chance de correr só vem viado matei eu já era eita porra cuidado aí cuidado as costas ai cuidado as costas ai bora vai 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 mano vai oxe black papo aqui foi ligeirinho viu mano pois é amanhã amanhã a gameplay vai ser aqui no 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 ps3 amanhã viu meu parceiro amanhã vai da bom